Gordura saturada prejudica a saúde Foi publicado no Jornal dos Médicos Associados Americanos uma pesquisa e Dong Wang, doutorado em saúde pública na Universidade de Harvard, cita Houve confusão generalizada na comunidade biomédica e no público em geral nos últimos anos sobre os efeitos na saúde de tipos específicos de gorduras Por que essa confusão ocorre? Porque todos os alimentos animais possuem gordura saturada Ora, definir que gordura saturada é prejudicial determinaria que os alimentos animais são prejudiciais O que acarretaria uma propaganda negativa para as empresas processadoras de alimentos de origem animal Mas o que o estudo diz? Este estudo documenta benefícios importantes das gorduras insaturadas Especialmente quando elas substituem gorduras saturadas e trans Veja que este estudo diz que quando se substitui a gordura saturada e trans por gordura insaturada se obtém benefícios importantes Primeira coisa que devemos entender é que o corpo não se torna melhor quando se usa gorduras insaturadas O melhor é o modo ideal do funcionamento do corpo Por exemplo, se uma pessoa substitui gordura saturada por insaturada O corpo funciona melhor com a insaturada do que com a saturada Logo, a gordura saturada faz com que o corpo trabalhe de uma forma pior com gordura saturada do que com gordura insaturada Portanto, gordura saturada é prejudicial Pois o melhor funcionamento do corpo seria com gordura insaturada O que o estudo diz? Cada aumento de 5% no consumo de gorduras saturadas Esteve ligado a um aumento de 8% do risco de morrer O que isso quer dizer? Que se não comer gordura saturada vai viver para sempre? Lógico que não Isso quer dizer, mais ou menos, que se eu tiver dois grupos de mil pessoas E em um dos grupos é aumentar em 5% o consumo de gorduras saturadas Se morrerem 100 no primeiro grupo A chance normal é que morreriam 108 indivíduos no grupo que se aumentou o consumo de gordura saturada Ou seja, a chance de morrer é maior do que se não comer gorduras saturadas E o estudo ainda cita Já a ingestão de grandes quantidades de gorduras saturadas Esteve associada com uma mortalidade entre 11% e 19% menor Em comparação com o consumo do mesmo número de calorias provenientes de carboidratos O que isso quer dizer? Que se utilizar gorduras insaturadas na mesma proporção energética que os carboidratos Se tem uma redução de até próximo de 20% de morte Ou seja, em dois grupos de mil pessoas Se no grupo normal morrer 100 pessoas O grupo que utilize a quantidade de gorduras insaturadas no nível de carboidratos Terá uma mortalidade no melhor dos casos de 90 pessoas O Guia Alimentar para a População Brasileira Recomenda que o consumo de lipídios esteja entre 15% e 30% do valor energético total O Guia Alimentar para a População Brasileira Recomenda que o consumo de carboidratos fique entre 55% e 75% do valor energético total Segundo o estudo, estes dados são prejudiciais O melhor seria que utilizasse de 40% do valor energético de gorduras insaturadas E 40% de carboidratos E aproximadamente 20% em proteínas Veja que este estudo muda diversos paradigmas atuais no campo da nutrição Comprovando, o estudo ainda cita As pessoas que substituíram as gorduras saturadas por gorduras insaturadas Especialmente por gorduras poliinsaturadas Tiveram um risco de morte geral significativamente menor durante o período do estudo Assim como um menor risco de morte por doenças cardiovasculares Câncer, doenças neurodegenerativas e doenças respiratórias Em comparação com asquelas que mantiveram o consumo elevado de gorduras saturadas Mas esse estudo pode ser definido como correto? Ele desenvolveu um estudo de corte Esse estudo se questiona pessoas durante períodos de tempo Nesse estudo se teve 120 mil pessoas em um tempo de 30 anos Naturalmente é um estudo robusto para a determinação de que suas afirmações estejam corretas Diversos estudos determinam que o aumento de ingestão de óleos insaturados Como a dieta mediterrânea São mais saudáveis que as dietas normais com maior valor energético em carboidratos Resumindo, o estudo leva a conceitos na prática Que a utilização de óleos vegetais insaturados Retirando os saturados da dieta Ou seja, retirando fontes de gorduras saturadas Como carnes e derivados de animais E óleos utilizados em frituras E aqueles que possuem saturação Se tem menor risco de morte Geralmente podemos dizer que um vegetariano com dieta mediterrânea Tem menor risco de morte pelos fatores definidos no estudo Relativo apenas aos saturados e insaturados Tem menor risco de morte